Fala meu povo galerístico, não pode falar galera no canal do Gori, ok, 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 não sei por que que eu tô com dois papel, um papel tá careca, esse daqui tá careca, não precisa, não precisamos daquele papel, precisamos somente desse, vocês viram meu coisinha, ele tá coisado, fica assim ó, isso, ninguém me ame, bom vamos lá, deixa eu arrumar aqui vai, eu não tô gostando desse negócio lá na nuca, aí, fala oi, Fala oi, oi galera, tudo bem com vocês? É, não pode falar galera, desculpa, foi mal, vai Gori, é sua vez, então vamos lá, hoje dia 19 de julho, é, o dia número 200 do calendário, negócio gregoriano, e no bissexto 201, vocês bissexto aumentam um dia e fica coisado, faltam 166 dias para acabar o ano, eu vou ficar longe do seio que vocês falaram que eu tô muito perto, hoje é dia da caridade, pra você que pratica caridade, os nossos parabéns, continue praticando caridade, tá, e continue sendo uma pessoa legal, dia dos povos comprimidos, ou oprimidos, não é nada a ver, dia dos povos oprimidos, tá, e como tem povos oprimidos pelo mundo, também, cadê aqui, dia da junta comercial, Eu não sei o que é junta comercial, eu sei, mas não sei, sabe, quando você sabe, mas não sabe expressar em palavras, é mais ou menos isso, e hoje dia nacional do futebol, viva hoje nacional do futebol, Santos, Santos, eu falo assim porque eu sou santista, o futebol é um dos esportes mais praticados no Brasil, se não o esporte mais praticado no Brasil, depois eu vou falar pra vocês aqui uma lista dos 10 esportes mais praticados no Brasil, e tem um que eu achei que estaria na lista dos 10 e não está, segundo a minha assessora adjunta, que fez a participação especial no canal, me passando essas informações no momento em que eu escrevia, com o Escripa do programa, tá, o Brasil é muito conhecido pelo bom jogo, principalmente pelos jogadores que jogam nos grandes campeonatos do mundo, ultimamente está meio coisado, mas tem, né, mas se você não sabe, o futebol não é um esporte brasileiro, apesar de dizerem que o Brasil é o país do futebol, já foi, não é mais, está mais ou menos, é, eu não sei quem que é o país do futebol hoje em dia, não dá pra saber, acho que não tem ninguém, fala que é, porque na FIFA, nós só que temos cinco o título mundial, desculpa vocês aí, coisados, argentinos, uruguaios, paraguaios e tudo mais, mas enfim, apesar de dizer que o Brasil é o país do futebol, o futebol não foi criado no Brasil, o futebol foi criado na Inglaterra em 1863, tá, e ele só chegou no Brasil e tal, foi oficialmente coisado no Brasil em 1894, então ó, 63, 73, 83, 93, né, 31 anos, 31 anos, depois que o futebol chegou com o Brasil, com o Charles Miller veio aqui, trouxe uma bola e falou pros caras, ó gente, é assim que joga, pá, não sei o que, e os caras falam, não, nós já tá ligado, é, mas como se, não, nós já, não sei, nós já sabe, de algum jeito nós já sabe, aí o Charles Miller trouxe o futebol pra cá e ficou oficialmente declarado o futebol aqui no Brasil, que os caras jogavam com as bolas meio coisadas, dizem que antigamente na China, lá pra trás, nos outros lugares, jogavam com cabeças humanas, tinham uns outros esquemas de futebol, não era assim o gol desse jeito, era tipo uma cesta que nem no basquete, as caras tinham que chutar, mas naquele tempo era 30 de um lado, 40 do outro, ou 100 de um lado, 70 do outro, era um monte de gente, era uma zona do caramba, hoje não, já é mais cegado o futebol, tem suas regras, tem suas coisas, né, é, mas tudo bem, tem os juízes que atrapalham o negócio, com o VAR e tudo aqui no Brasil, mas o VAR só não funciona aqui no Brasil, e eu não sei em outros lugares, lá na Europa a gente assiste os campeonatos, é difícil dar beiçada lá, comecinho os caras dão as vasas, mas agora não dá mais não. E, por que que o dia 19 de julho é o dia nacional do futebol? Porque coincide com o nascimento do primeiro time futebol oficialmente do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele foi fundado no dia 19 de julho de 1900. O nome do estádio dele, deixa eu ver se eu consigo ver daqui no papel que eu escrevi ali, eu deixei lá longe, por que que eu deixei o papel tão longe assim, hein? Arthur Lawson, ele disputa atualmente a segunda divisão, do Rio Grande do Sul, a pele dele é vovô, como é que é mais, veterano, tricolor, e desse jeito aí. Então, Rio Grande, vocês que torcem pro Rio Grande, parabéns, é o time mais, o primeiro time do Brasil, e ainda está em atividade, não está como deveria, né, na primeira divisão, onde estão libertadores, essas coisas, mas tudo bem, esse é o dia nacional do futebol, dia 19 de julho, que lá em 1900 fundou-se o Esporte Clube Rio Grande. Com a participação especial da Letícia, a minha malhadinha favorita, nós temos aqui os 10 esportes mais praticados no Brasil, porque no começo do nosso texto você viu que o futebol é um dos, não é um dos, é o, futebol, pelo menos aqui na minha lista, se você não concorda, você escreve aí qual que você acha que é o esporte mais praticado no Brasil, tá? Primeiro, futebol, segundo, vôlei, não fala se é de praia ou se é de coisa, mas é vôlei, não interessa, é o vôlei. Terceiro, tênis de mesa, pasmem, acredita, o tênis de mesa é o terceiro esporte mais praticado no Brasil. Quarto, natação, falar em natação, quero mandar um alô, ninguém lá vê, mas é o pessoal da ABDA, se você não sabe que a ABDA é um dos maiores criadores de atletas, do atletismo aqui em Bauru e também do coisa, porque vai pro Brasil, os caras vão pra fora, os caras ganham de tudo aí, no negócio, ABDA, Associação Brasileira, Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, tá? Quinto, futsal, sexto, o que eu escrevi aqui? Ai, meu Deus do céu, tá, vamos pular o sexto que eu vou lembrar aqui, porque eu só pus abreviado, o sétimo é skate, skate, o sétimo, oito, surf, tudo bem, nove, judô e o dez, atletismo. Futsal, o que é esse cap aqui, hein? Eu vou esquecer, a Letícia assistiu o vídeo, ela vai escrever aí, ela vai lembrar o sexto, eu não tô lembrado o que é, porque eu escrevi, ó, ó como que eu escrevi, fut, voo, tm, nat, futs, cap, sk, que é skate, surf, jude e atletismo, atletismo eu pus inteiro pra não coisar. Lembrando que o redator adjunto desse programa de hoje, desse vídeo de hoje, é o meu querido Azul. Azul, um abraço pra você, meu querido, um abraço pra sua família, pros seus filhos, pra sua mulher, pra sua mãe, pra todo mundo aí da sua família, se tiver alguém que já foi belilhé o que eu falei, esquece, mas um abraço pra todo mundo que tá online aí da sua família, ok? Eu vou lembrar ainda o que é esse cap aqui, futsal, não sei não, gente, ah, vai, deixa pra lá, vai, então vamos lá. Nascimentos, em 1814, nasceu Samuel Colt, vocês sabem quem é o Samuel Colt? Ele é um armeiro, inventor e industrial dos Estados Unidos, Samuel Colt foi o cara, ele era caçador, ele tinha dinheiro pra caramba, e ele é inventor do, sabe, já ouviu falar do Revolve Colt? Então, ele é criador dessas coisas, inclusive, ele começou a criar lá em grande escala, e devido a ele que foi possível a venda mais em massa, pros pessoal usar Revolve antigamente, tá? Até então era embaçado, aí depois ele ajudou aí. Em 1834, nasceu o Edgar Degas, pintor impressionista francês. Eu não vou falar os belilhé, porque o belilhé é depois. Em 1952, Ricardo Corte Real, ator, humorista e compositor e publicitário brasileiro. Esse daí ainda tá vivo, hein? O Ideo Nakata, cineasta japonês, nasceu em 1961, tá fazendo aniversário hoje. Já Ellen Roche, linda, maravilhosa. Nasceu em 1979, e em 1987, nasceu o John Jones, lutador americano-estadunidense de artes marciais mista. O meu primo Ailton Negão gosta do John Jones, gosta de ver o John Jones lutar, não é gosta de namorar com o John Jones, ele gosta de ver o John Jones lutar. Então, John Jones, parabéns por você, viu? Que você continue dando muitos catiripapos por aí. Agora, vamos... Espera aí, deixa eu me preparar psicologicamente. Deixa eu voltar aqui mais um pouco, ó. Momento fúnebre. Agora, no programa do Dr. No canal do Dr. Gori, o momento belilhéu. Momento belilhéu? Num oferecimento, explodindo a vaca. Vamos lá, para o momento belilhéu. Em 1543, foi para o belilhéu... Não, é. Foi para o belilhéu a Maria Bolena. Gente, tem umas pessoas que eu coloco aqui, porque não tem nada a ver. Ela era uma dama da corte inglesa. E daí que era uma dama da corte inglesa? Ela não foi presidente, ela não foi... Ela não foi nada. Ela não foi vereadora lá no lugar. Ela não foi... Ah, era uma faxineira que tinha lá, famosa. Não foi nada disso, eu não sei por que põe a mãe aqui, mas tudo bem. Em 1543, a Maria Bolena foi para o belilhéu. Em 1987, a Clementina de Jesus comprou o seu ticket para o belilhéu. Ela que era uma cantora brasileira, que nasceu no ano de 1901. A Clementina de Jesus. Em 2008, a Dersi Gonçalves também foi belilhéu. Atriz e humorista brasileira. Ela que nasceu em 1907. Eu pus só esses belilhéu, porque tinha uns belilhéu nada a ver lá. Os belilhéu que a gente... A Dersi Gonçalves, a Clementina de Jesus, duas brasileiras. E a Maria Bolena, que não tem nada a ver, eu pus aqui mesmo só para coisar. Ok? Agora vamos para os fatos marcantes do dia 19 de julho. Cadê? Grande incêndio em Roma assola a cidade. Destrói metade da cidade e bagaça tudo. Eu ia falar para vocês, o dia 19 de julho para Roma não é bom, tá? Porque no ano de 64, puseram o negócio do Nero lá. O Nero pôs fogo no bagulho e o bicho pegou grandão. Em 1717, a Batalha do Matapão. Ô, chupa pão, vlogzandinho. Não tem nada a ver com pão de forma, pão francês e pão coisado, tá? A Batalha do Matapão é que deu... Cadê? Que dá a vitória do Estado Pontifícios com o apoio da Ordem de Malta, da República de Veneza e do Reino de Portugal contra o Império Otomano. Tem nada a ver com o pão. Eu não entendi por que mata pão. Mas tudo bem, vai. Em 1843, isso daqui é interessante. Isso daqui é interessante vocês saberem. O navio a vapor Brunel, o SS Grey Britain, é lançado tornando-se o primeiro navio oceânico com casco de ferro e hélice, tornando-se o maior navio flutuador do mundo. Até então não tinha. São os botes, os caras de caiaque, os caras de wakeboard, de jet ski, mais de barco. Isso daqui foi o primeiro, isso em 1843. E nós estávamos falando de Roma, vou falar depois, porque em 1848, os direitos da mulher têm início uma convenção de dois dias sobre os direitos da mulher em Seneca Falls, em Nova Iorque. O duro, que em 1848, eles discutiam esses dois dias os direitos da mulher. Mas até hoje está em passado. As mulheres não têm os direitos legais. Os direitos da mulher tinham que ser, eu acho, tinham que ser igual. Se dá lá, coisando, tinha que ser igual. Tudo bem que tem umas diferenças quando a mulher ficar grávida, tem esse problema. Mas a capacidade intelectual e coisa é tudo igual, não tem diferença. Não tem diferença se é homem ou se é mulher, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul. Nem é azul. Então, é desse jeito. E eu estava falando de Roma, em 64, pegou fogo lá e bagaçou a cidade. Em 1943, Roma é fortemente bombardeada por 500 aviões aliados, causando milhares de baixas. Então, para vocês verem, se você mora em Roma, não sai na rua dia 19 de julho. Porque em 64, pegou fogo, metade da cidade bagaçada. Em 1943, 500 aviões. Vocês sabem o que é 500 aviões jogando bomba numa cidade? Não dá certo, né? Não dá muito certo, não. Oi, eu não marquei o santo de hoje. Vamos ficar devendo o santo de hoje. Se você sabe quem é o santo de hoje, você escreve aí nos comentários. Porque nós estamos indo embora ao som dos... Alôs para o povo galerístico de hoje. Under 10. O meu amigo, ctrl-c, ctrl-v. Um abraço para você, Under 10. Eu gostei da sua foto, velho. Você ficou coisado de polícia, velho, hein? Alfa Leninha. Um abraço fraterno. Olha lá, meus amigos. Muito bom. Obrigado. Ela falou que My Kampf é Minha Luta, o livro do Adolf Hitler. O Explodindo a Vaca. Esse daqui é mais coisa, não é fúnebre, tá? Seliane Rocha Sely. Seliane Rocha Sely. Obrigado, você está visitando o canal. Obrigado. Um beijo para você ver. Um abraço para o seu marido, as molecadinhas, para o seu cachorrinho. Ou cachorro, não sei o que que é. E ir para aquele bonequinho seu lá. Coisas da Lili Nogueira. Um beijo para você. Muito obrigado pela presença. Thelma JP. Quem não sabe quem é a Thelma JP? Ela não tem mais coisa. O canal dela está coisado, mas ela era muito ativa junto com a gente. A gente viu os vídeos dela, olhando com as molecadinhas. Agora não sei mais se tem arroz lá perto da casa dela. Se a criança dela está grande, se não está. Se ela está morando no mesmo lugar. Se aqui é tratorzinho, continua passando lá. E é essas coisas aí que nós não sabemos mais. Mas ela está online. Ela está viva. Pelo menos está viva, né? E a Lucy's Angels, que é a minha tia. Obrigado pela presença. Como eu já disse, participação especial nesse vídeo da malhadinha favorita, a Letícia Gabriele. E também o redator adjunto desse vídeo de hoje, o meu querido Azul. E nós estamos indo embora. Muito obrigado pela presença. Não saiam do canal. Obrigado pelas visualizações. Tem um vídeo aqui, vai ter outro aqui, vai ter outro aqui, outro aqui. E tem uns cards aí durante o vídeo. Eu vou ter que tirar a minha luva. Porque no começo eu aperto com o nariz aqui e coisa. Porque o nariz da gente é digital também e coisa. Mas agora não vai dar. Eu vou ter que apertar com o dedo. Obrigado! E até amanhã. E aí E aí E aí E aí